O Arco do Ano firma o início do fim para a jornada de Luffy. Lutas, poderes, níveis de força e cargos de renome são temas muito debatidos quando se tenta encaixar algum personagem em determinado lugar. E junto de tudo isso, temos o grande adicional que diz muito sobre o quão perigoso um pirata pode ser nos mares. As recompensas, como vão ficar as recompensas dos chapéus de palha, dos capitães super novas como Kid, Ilau e mesmo Teyamato caso ele saia para o mar em direção a última ilha. Já teremos as recompensas finais ou Oda ainda aguarda algo para os fãs? Quero saber todos esses segredos, então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo das recompensas após o ano. Eu sempre fiz vídeos com fragmentos aqui e ali falando sobre determinado personagem e eu resolvi atualizar tudo isso em um compilado de todos os chapéus de palha e resolvi incluir Kid, Ilau e claro Yamato. Será que Yamato vai para o mar com o Luffy? Se for, como será a sua recompensa? Será exatamente como Oda e a sua jornada? Assiste até o final porque é bem interessante esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever que estamos na Galáquia. Dispara o like para dar uma fortalecida e agora sim vocês vão descobrir as verdadeiras recompensas dos chapéus de palha. Bora lá! Em todos esses anos de leitura de One Piece eu acabei notando que o Oda segue alguns padrões até mesmo simples para montar as recompensas. Ele tem uma espécie de tabela de valores para cada personagem e claro que não são 100% precisos e podem variar dependendo, óbvio, do autor. Ainda assim dá para tentar teorizar e se aproximar de um valor no fim de um arco. Por exemplo, a recompensa de Luffy aumentou para mais de 100 milhões por cada Shichibukai que ele derrotou. Crocodile, Moria e Doflamingo. E o que parece ser cerca aqui de 50 milhões para cada funcionário de alto escalão do governo mundial que foi derrotado por ele como Blueno e Luchi. Além de declarar guerra ao governo mundial e invadir Eneslobe, temos um adicional. Luffy conseguiu sua primeira recompensa ao vencer os três principais piratas do East Blue e o governo mundial achou que não foi um grande negócio e deu ele 10 milhões por cada pirata do East Blue. Temos outros fatores que influenciam como em Peudal e outros tumultos causados pelo Chapéu de Pare que também contribuíram para o aumento da sua recompensa. Mas sim, ele venceu dois comandantes em Oco e desafiou o próprio Imperador o que foi suficiente para aumentar em 1 bilhão no geral a sua recompensa. E quando analisamos, se derrotar o Yonko fica até fácil deduzir que cada um deve adicionar cerca de 1 bilhão na recompensa final. Mas como eu disse, não pode acontecer isso. Talvez o Oda já decida colocar Luffy como uma recompensa maior do que os próprios Imperadores. Mas com esses valores que eu citei, dá para tirarmos uma média em geral nas batalhas. E temos outro fato também, é que geralmente se um pirata derrota um pirata que tem uma recompensa maior, a recompensa daquele pirata derrotado é adicionada ou inteira ou em partes a recompensa do pirata vencedor, pelo menos em partes. Então, Oda pode tentar tabelar como também pode hypar. Para Luffy, talvez não seja tão difícil chutar alguns números. O grande problema vem dos seus tripulantes, que eu acho que é muito cedo para qualquer um deles, excerto o Luffy, atingir a marca de 1 bilhão, com algumas exceções que já vou falar mais para frente. Mas por que eu digo isso? Porque seguimos toda a progressão do Luffy para conseguir obter essa recompensa acima de 1 bilhão. Ele teve que lutar contra dois comandantes por mais ou menos meio dia inteiro para chegar a esse nível. E claro, considerando o tamanho do arco de Wano, eu não posso ver o Luffy recebendo um aumento menor do que ele recebeu lá em Holy Kick. E deixo também aqui a minha opinião, que as recompensas após o arco dos samurais não devem ser as recompensas finais. A recompensa final de Luffy deve ser de 5 bilhões e 600 milhões, por causa do trocadilho de Go, que significa 5, e Muk, que significa 6. Com isso ele teria uma recompensa até mesmo maior que a de Gold Roger. Mas, bem, as recompensas do ano dependem de quantas atualizações Oda ainda vai colocar nas recompensas para os chapéus de palha até o final da trama. Eu realmente não vejo o lado de Luffy receber grandes recompensas antes de enfrentar os piratas do Barba Negra. Então eu vou considerar aqui um aumento digno para os chapéus de palha, mas não um aumento digno do Rei dos Piratas. Afinal, você não quer alguém como Zoro, por exemplo, com 2 bilhões, mais ou menos, enfrentando o seu rival no barco do Barba Negra, quando o próprio capitão lá tem 2.2 bilhões. Para algumas referências, inclui recompensas conhecidas de inimigos aqui que estão realmente presentes no arco do ano. Bem como Shanks e Barba Negra, que comem pela beirada. Temos Kaido e Big Mom, que vão cair em algum momento. Luffy recebe uma recompensa maior que de Barba Negra, ou mesmo The Shanks, os maiores lutadores de Luffy já entram no clube dos bilhões. Você está pronto para Nami e Chopper cruzarem as centenas de milhões? Big Mom tem mais de 4.3 bilhões. Kaido, 4.6. Temos Smooth com seus 932. Jack com 1 bilhão. Queen com 1.3 bi. Hiperosperos, 700 milhões. Oven e Daifco com 300 milhões. Montador com seus singelos, 120 milhões. Temos que considerar que temos a Tobe-Roubo, que é composta de antigos capitães, e devem ter recompensas interessantes. Eu não acho que o Luffy receba uma recompensa maior que a de Kaido ou de Lilin nesse ponto. Talvez isso não seja necessariamente verdade, como eu já afirmei, Oda talvez siga sim o caminho do hype. Qualquer que seja o resultado desta guerra, eu acho que o Luffy precisa permanecer sob a recompensa de Tite. Barba Negra declarou que estava indo atrás de algo, que ele não queria que o governo colocasse as mãos. Então talvez isto que Barba Negra está atrás, eleva ainda mais a sua recompensa. Mas quando pensamos no que poderia levar tanto os valores, ao ponto de igualar ou ultrapassar os imperadores atuais. Uma arma ancestral. Aliás, Barba Negra é a chave das recompensas finais. Luffy deve chegar para enfrentar ele como sendo um azarão, e com uma recompensa menor. E a recompensa de Barba Negra deve subir mais ainda, ainda mais quando consideramos que a arma ancestral, que deve ser Pluton, provavelmente caia em suas mãos. Então Luffy deve fazer sua jornada sempre abaixo de Barba Negra, que também não deve ultrapassar muito os joncos originais. A de Roger somente Luffy ultrapassaria. Mas ao mesmo tempo pensamos um pouco sobre o fim de One Piece. Os piratas ainda serão uma grande ameaça real. Como o governo mundial será após o tesouro One Piece aparecer? Isto gera dúvidas nas recompensas finais. E se teremos tempo para mais aumento acontecendo nos mares de One Piece, Mas bem, o grande problema nas configurações de One Piece é formar as lutas. Temos muitos protagonistas e muitos vilões, mas em destaque temos poucas cabeças. Todo mundo obviamente quer ver Luffy vs Kaido, King vs Ouro, Sandy vs Queen, e Jinbe vs Jack. Mas pensem, Marco chegou em One e a sua fruta combina perfeitamente para batalhar contra King. Queen deve acabar entrando em confronto com o próprio Huzhu e Jack tem um acerto de conta com os minks. As possibilidades são infinitas desse arco. Mas quando pegamos as equipes dos comandantes dos Yonkos que temos agora, eles estão no seu auge de que um subordinado pode chegar. Mesmo o Queen está a menos de um bilhão de distância do próprio Barba Negra. Esse é claro, é o ponto que todos os fãs veem, que se precisa de um grupo para derrotar esses monstros. Luffy venceu o Katakuri com dificuldade, enquanto o Zoro teria dificuldades extremas para lidar com o King quando pensamos na progressão de força. Ele seria o azarão e claro, esta é a diferença que muitos leitores procuram em One. São batalhas maciças de crescimento, como aconteceu em Arabasta ou em Ines Lobby. Obstáculos que pareçam impossíveis de se superar para os nossos protagonistas, mas eles conseguirão de qualquer maneira, já faz mais de uma década, desde que tivemos esses tipos de lutas. As pessoas estão sedentas de fome por alguma ação real e o ano é a hora disto vir a acontecer. Pode ser que rolem uns bons X1s aí. Então, considerando que os grandes eventos desta batalha serão conhecidos pelo governo mundial e pela marinha, muito por causa da presença da Cip Zero e da Sword, podemos tentar colocar as recompensas da seguinte forma após o fim do arco do ano. O Chopper entre 150 e 200 berries ou não. Bem, Jess Drake está em One. Ele poderia finalmente dizer à marinha e ao governo mundial que eles estavam subestimando o animal de estimação dos chapéus de palha. Então, talvez fosse um bom momento para o Chopper realmente receber uma recompensa real, quem sabe 100 milhões e 50 berries. Mas, por outro lado, o Oda, ele adora ser cruel. Então, a menos que Drake conte a sua história, ou Chopper recebe um grande aumento, ou continua sendo ainda o animal de estimação fofo dos chapéus de palha com 200 berries, apenas dobrando a sua recompensa atual. Já Konami, eu colocarei entre 200 a 250 milhões. A mais forte do trio, Medroso, usará Zeus juntamente com outros truques climáticos para derrubar uma atração principal muito forte. Quem sabe duas também pode ajudar em algumas das lutas contra os comandantes. Nami odeia se tornar cada vez mais notória por conta da sua recompensa. Mas, com Zeus por perto, caso ele volte para ela, é inevitável que ela não chame a atenção. Então, ela vai superar bastante os seus valores atuais. O Sope, 250 a 300 milhões. Ele não parece ter tanto destaque aqui no arco de Wano como teve em Dressrosa. Oda pode continuar com sua generosidade em recompensar o mentiroso ou não. Mas, caso o God, o Sope, faça algo maluco, não duvido nada dele acabar com 500 milhões pela sua cabeça. Porém, funcionou em Dressrosa, mas eu não acho que contra um Imperador ele não conseguiria derrubar um comandante ou mesmo um Supernova com um simples susto. E seu Haki deve ser visto novamente em exibição nesse arco. Brook deve entrar na mesma linha, próxima aos 300 milhões ou 350 milhões. O MVP de Holy Cake exibirá a mesma coragem que ele demonstrou no arco anterior. Mas, desta vez, será contra um inimigo nem de longe tão forte quanto o Yonko. Se alguém irá confrontar os piratas da Big Mom nos chapéus de palha, eu espero que seja o Brook. E isto pode definir a sua recompensa após esse arco. Frank, com uma escala bem parecida com um Sope ali, entre 300 e 400 milhões, seria bem notório. Frank é realmente quem merecia os 200 milhões de Sope atualmente. Eu espero que o Frank assuma um oponente mais difícil no seu confronto. Em um arco com pessoas que temos King, Queen, Kaido, ele deve ser aterrorizante quando utilizar o seu Frank Shogun. É bem capaz dos Numbers se tornarem os oponentes do nosso Ciborgue. Favorito muito pelo tamanho daquelas feras. Já a Robin vem sendo muito subestimada e daria facilmente uma recompensa entre 400 milhões para ela. Ela é forte, ela está em uma das 5 equipes dos piratas mais fortes de todo o mundo. Mas a grande sacada aqui é que Luffy sairá com 3 Rhodes Poneglyphes. Deu ano e isto vai deixar o governo mundial estressado, arrancando os cabelos. E justificaria um aumento considerável para a Robin por conta do seu conhecimento proibido de ler as pedras. Já a Jinbe eu colocaria entre 800 e 850 milhões. E sim, estou dizendo que Zoro e Sandy ultrapassam Jinbe em valores. Ele acabou de chegar no bando e não pode sentar já na janelinha desse jeito. Sasaki deve ser uma boa luta contra Jinbe. Devem ter um acerto de contas também contra os piratas da Big Mom. Seria incrível. Smooth, seria uma ótima pedida para ele. Mas Pero, espero e Daifuco também correm pelas bordas. Seria demais e com isto Jinbe firma sua recompensa acima ou próxima aos comandantes doce. Sandy eu colocaria 900, 930 milhões. Ele pode ser considerado nível de comandante com certeza ao fim do arco. Mas não vou dizer que Sandy atingiria o nível de um Katakuri, por exemplo. Não importa o quanto ele seja empurrado pelo seu traje de ataque. Ele provavelmente vai derrubar algum figurão, quem sabe Queen, com ajuda. Ou pode continuar seu duelo contra o Peijuan. São lutas perfeitas para ele. Sandy sofreu pessoalmente ali com os Akamas para ficar mais forte. E o Okama Kenpo ainda não apareceu e deve fazer sua aparição. Agora seria sensacional. Zoro pode ser o único a entrar na casa de um bilhão. A espada Ema e a cicatriz de Kaido se conectam e é quase impossível dele não desferir um golpe direto no dragão. E ajudar na luta final. Fora que algum figurão vai cair para o Zorão. Todos clamam por King. Mas se seguirmos as lendas que Oro utiliza no arco de Oro. O Zoro pode até mesmo acabar ligado a Orochi. Que foi um dos poucos que o Zoro criou um vínculo vingativo após a morte de Azul. Pelo menos um dos chapéus de palha deve chegar na casa de um bi. E coloca a Luffy realmente cimentada ali como um yonko. E não deixa a tripulação dele tão discrepante e tão alta. Quando compararmos com os comandantes yonkos em seu auge e anos de pirataria. E temos também Yamato. Caso venha a navegar com os chapéus de palha. Deve receber a sua primeira recompensa após o arco de Oana. Pensei na mesma jornada de Oden. Quando ele recebeu a sua recompensa inicial com Barba Branca. E quando ele voltou da última ilha. Eu posso facilmente ver Oden com mais de 2 bilhões ali pela sua cabeça. Mas em seu primeiro cartaz de procurado deve ter sido um valor bem menor. E Yamato será assim caso ainda não tenha uma recompensa oficial. Yamato deve ter uma recompensa inicial entre 400 a 500 milhões. Bilhões bem alta porque vai estar diretamente ligada na luta contra Kaido. E o coloca bem nivelado com todos os outros chapéus de palha. Temos também ele, Lau. A grande mente por trás do plano de derrubada dos yonkos. Lau deve ter um salto considerável. E talvez mais do que o próprio Luffy teve em Holy Cake. No fim desse arco ele deve acabar com uma recompensa considerável entre 1.4 e 1.7 bilhões. Já Eustaz Capitã Kid, o punk encrenqueiro. Que deve ser firmado como um grande rival para Luffy na busca do One Piece. Deve ter sua recompensa chegando facilmente aí na casa dos 2 bilhões. Quando falamos em Kid e Lau devemos colocar eles como protagonistas nas batalhas principais do arco do One. Quem sabe Big Mom não sobre para as duas feras. Ou mesmo Kaido acabe entrando em um confronto direto aí com uma espécie de aliança do nosso trio de supernovas. Já Luffy eu colocaria entre 3 e 3.5 bilhões. Caso Barba Negra consiga uma arma ancestral ou aumente a sua recompensa. Caso não ocorra, creio que o Oda deixaria na casa dos dois as 2.5 bilhões. Mas com 3 bilhões parece um bom ponto final para o Luffy. Diz que ele pode lutar com todos os outros imperadores. Mas não controla territórios ou é tão mal como eles. Deixa ele menor que Shanks. Pois se Luffy ultrapassar Shanks agora. Então ele já o superou. E claro deixa ele potencialmente menor que o próprio Barba Negra. Que deve ter um aumento considerável mais para o fim da trama. Então é isso. Essas são as recompensas que eu colocaria para todos os membros do Chapéu de Palha. Para Lao, Kid e Yamato. O que você acha? Deixa aqui embaixo a sua lista de bounties, de recompensas. Como ficaria após o arco de Oda? Vocês acham que o Luffy já vai superar tudo isso? Passar os Yonkos? Vai ser as recompensas finais? Ou teremos mais um up após o fim de tudo? Quero saber sua opinião. Deixa aqui para eu saber. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Muito obrigado por terem assistido. E fui. TEMP. TEMP.